E aí o cara que tá mal tão peraí E aí e ainda lá e visada a abrir E aí e olha aí Eu vou seguindo e é que na coisa já O que é que tá carregando e aí 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 tem que falar não Tá carregando maluco Tô só por nós fazer a admissão Piso não mano Mas é polícia Caralho mano, fiz besteira aqui mano Pera ai GTA não meu parceiro GTA Não é GTA não meu mano gago É É APB Ô viado em qual cê tá viado? Financial Onde é que cê nasceu? Tu tem que me seguir viado que eu não tô ligado Como é que é o TGD não mano Todo respeito Cê nasceu no meio eu acho Vem, segue aqui Calma ai É É APB Diz não viado que cê nasceu no meio Tu acha mesmo mano Cê tá onde? Sabe mais ou menos? Não sei não mano Deixa eu ver aqui Mano Aqui Pode clicar, pode clicar Vou botar aqui no negócio Aperta K Aperta K Tá com uma piranhazinha mano Não mano gago Não Que porra de resolução é essa Qual foi? Vai Vai gordinho Aperta K Filho Mário Mãe Fio Botar aqui na esperidade aqui mesmo Já era mano Botar aqui na esperidade Só aperta K Já era mano Ah não matei ela Já era mano Vem gordinho Vem gordinho Vem gordinho Vem gordinho Então discorde mano Pode colar aí pode mano Deixa eu botar o meu mano gaga aqui também Pô Chigado ficou preto Não preciso nada Calma ai calma ai Não tô preto não mano Não sou preto não Que foi Ficou preto aqui tudo Ficou preto aí mano Pronto Então discorde lá ô Turzinho Chega ai Chega ai gordinho Chega ai Chega ai Chega ai Chega ai Aperta K Ah é boa Eita gordinho Tava uma treta 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 onde? Tá ali lá atrás Ô gordinho Ô turzinho Ou discord mano Qualquer coisa E aí tudo E aí turing meu gago Pesas cansado A GTA não mano gago É Já era, vamos capotar, se liga, se liga, já era, mano, perdeu, caralho, falei, Tuzi, é o que? Discord, calma aí, deixa eu aumentar a tua voz aqui, pera aí, vem Gordi, sai quebrando, sai quebrando, sai quebrando, sai quebrando Gordi, vem Gordi, sai quebrando, sai quebrando, Z, vem Gordi, vem Gordi, oi, cara, fala aí, vem Discord, o Bielo, o Gordinho, vem, vem Discord, vem meu Discord, vem meu Discord, Gordinho, vem meu Discord, vem meu Discord, Vê meu Discord, Gordinho, vê meu, meu Ah, é aquele lá, é, como é que é? Ah, é aquele lá, é, calma aí, deixa eu botar a tua aqui Calma aí, calma aí Ó, eu te mandei, eu te mandei lá, Gordinho, eu te mandei Eu te mandei Discord lá, entra lá Gordinho, entra no Discord que eu te mandei, viado Qual é o Discord? Eu te mandei no chat aí, ó, do, aqui no Discord Beleza Entra lá, salão Fala aí, meu, mano E aí, Gordinho? Fala tu Fala aí, gente Dá pronta aí, dá pronta aí, Gordinho Como é que muda de arma, viado? Bora lá comprar arma, né, rapidão Aonde? Lá na loja de arma Marca aí, marca aí, onde é? Deixa que eu pular Caralho, Gordinho Caraca Caralho, é muito ruim, muito Gordinho Caralho, é competição de derrubar mais placas isso aqui, é? Que isso, viado, é mó difícil Caralho, vai matar Já era, mano Matou a senhora, mano Caralho, caralho Vai explodir Vai matar a gente, viado Não, não, não Sai, sai, sai Pelo amor de Deus Caralho, Gordinho Tá destruindo a cena toda, viado Ali, ó Tá vendo o Tardo, né? Não, sai daqui, mano Tu tem que ser proibido de dirigir É, eu não sei, viado Ali, ó Lá não tá aí Aonde? Lá, ó Onde? Sai Sai, sai, sai Caralho Caralho, o carro onde já era, mano É a foto, Gordinho Aí, vai aqui É que não? Pode ser, Bordinho Deixa eu ir Gordinho, alguém já te falou que tá muito ruim dirigindo Alguém já te deu a ideia que tu é muito ruim dirigindo Não é aqui, não? Tá aqui, sim Por aqui, comprar uma aqui, Gordinho Só não sei como é que bota a arma na mão Ela tá aqui, ó Vou comprar a cavia Vou comprar uma... A XM8, mano Tá baratinho, mano Tá 10zão ela aqui Vou comprar uma aqui Pra você ver qual é Vai ser ruimzão nela A casa? Não, a XM8 Vou comprar uma UB, mano A UB é boa zona E agora, viado? Como é que é o equipo? Não, é só tu botar lá que já tá equipado, viado Tá, nada Tá, pô, visão Tá mesmo? Tá, mano E eu clico aonde? Meu Deus Dá pra não ter Aqui, cara E como é que troca de arma? Sei não Poxa, ela Eu acho que vai cá, mano Ah, não Pode é noite Tô aqui, pô Médio pelo acelerador, filho Ah, viado Eu gostava de trocação de tiro Eu também quero que tenha isso Pra ver qual as pessoas tem nesse servidor aqui Quatro, só, viado Quatro? Não 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 recebeu não, viado Missão, participou quatro Tem quantos? Mas aí Cara, esse carro aí Vamos tentar roubar esse carro aqui, mano Deixa eu ver se ele é bom Cara, esse carro aqui é de VIP, é de VIP, certeza, viado É ruim, cara Mas ele é tunado, viado Você tá me ficando no jogo, viado? Também Se você tá apertado a Z, eu escuto Aí, aí Aí, aí Aí, aí Aí mesmo, viado É atrás Não, tem ali, ó Vai, vai atrás Pera, gordinho Aqui, ó Pô, o carro é lentão, viado Quer que eu faça o quê? Ah, mesmo que isso, viado É muito ruim, viado Ah, já era Já era Caralho, viado Tem o pior pelo Papo reto Mentira, gordinho Mentira, mentira Caralho, gordinho Já era, mano Perdeu Como é que você sabe aqui, viado Perdeu O carro é lentão, viado Que eu faço com ele Tomando bala, viado Tomando bala Tomando bala Ah, já era Caralho, já era, mano Caralho, já era, mano Caralho, o cara é bom Tomando resolver o bagulho Não era, mano Caralho, o cara é gemado O gordinho É mesmo? O cara tá de albeia Tá pulando igual uma piranha ali, mano No cio O cara não pode me matar, viado Vai ter que comprar uma arma decente, mano Essa arma aqui tá cansada, gordinho O cara tá lá no posto, gordinho Aqui, aqui, aqui na frente, quem é? Aqui, lá, lá de carro, de carro, de carro Aonde? Tá doendo Tá doendo Vai ter que comprar uma, uma decente Passar uma, uma decente Tem que diminuir as seis Chegou no carro, ele ali Tá lá em cima Caralho, gordinho Tem muita gente aí, viado Tem muita gente aqui, gordinho Tem como não, isso aqui Chegou de ladinho ali, mano Caralho, o cara tava matando Fazendo uma boa, mano Essa arma ainda é cansada, mano Achei, achei, achei Achei, achei 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 Caca, não morre, gordinho Ah, não, mano Não, fui eu que morri, cara Não, o cara não morre, que eu tô dizendo Que desgraça, velho Tá travando Tá mesmo, gordinho Eu sei Vai, 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 ataca Eita, miséria Olha, ataca Olha o cara, velho O cara tem muita granada Meu Deus, cara O cara não tá nessa Caralho, gordinho Tem muito cara Cara Vai ter que comprar alguma coisa, gordinho Isso aqui, a gente tá meio cansado Aqui, mano Tá mesmo Só tem uns VIP aqui, mano Olha, ele perdeu, ó Não, tem que comprar arma, melhor, mano Essa arma aqui de... De... De um cara qualquer, mano Não tem condição, não Não, não Vou mudar minha resolução É a resolução É, tem que comprar alguma coisa, gordinho Isso aqui, eu não sei quando sabe Pô, 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 pô Pô, 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 pô Pô, 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 pô Nem é possível, viado Sabe que tá cansada, mano Vem buscar, velho Deixa eu ver aí que eu tô Certeza que é a resolução, velho Certeza é a arma, mano Essa arma que é cansada O spray, viado É muito difícil controlar Aham Sai, cara Tá atrapalhando Já era, gordinho Já era, gordinho Já, já, já Tá aqui do lado, gordinho Tá aqui do lado Tem que defender Já peguei, já Tem que pegar ele Não, gordinho, cuidado Os caras, velho Matei um Boa, boa Eu sou o suco, gordinho Já era, mano Tô matando aqui Tô matando aqui Beleza Volta mesmo Vou pegar esse cara como matar o cara aqui ó Ai 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 Eu sei. Caralho, Gordinho, tem um cara aqui, Gordinho, tem um cara de AWP dando dois copia. Ah não, esse cara tá muito gemado, viado. Três capas. Jogo desgraçado. Feito um imã, esse jogo aqui, Gordinho. Caraca, Gordinho. Tem que comprar umas besteirinhas aqui, mano. Caralho, Gordinho, tem um cara de AWP. Gordinho, tem um cara de AWP. Então não esculpear, esse cara tá muito gemado, viado. Dá um tiro, mano. Três capas. Desgraçado. Feito lindo. Aliado. Vai ter que capturar um negócio assim lá, Gordinho. Pra gente ficar... Ajuda, Neto. Bora, ajuda. Matei. Tem que pegar a bolsa lá, Gordinho. Vou pegar a bolsa. Tô trocação, velho. Vai lá, vai lá, vai lá que eu tô... Tô tomando com... O cara tá de sniper, velho. Eu sei, Gordinho. E o cara é meio insano, Gordinho. Nem dá, você tem bala, velho. Puxei, puxei, puxei. Parece que minha arma tá tirando muito pouco dano, sapo. Puxei. Viado, minha arma tá tirando muito pouco dano, viado. É, eu sei, mano. Os caras tá... Tá fortão, velho. Que foda. Perdemos? Ah, os caras chegaram lá, viado. Já era. Perdemos. Foi porra. Como é que eu pulo os bagulhos, velho? Só o Deus sabe. Sim. Ué. Ai, Gordinho, tem... Ah, não, cara. Os caras são muito bons, viado. Os caras são gemadão, mano, Gordinho. Tem condição não, negócio desse. Será que eu pulo os bagulhos, velho? Os caras fujem gemado. Como é que a gente troca? É difícil. A gente dá tiro nem sem te dou, viado. Os caras. É, velho. E os caras daí dão nove tiros em nós e matam. Quer dizer, dois. É, velho. Os caras são gemadão, mano. Será que as armas, velho? Eu tô de acaso. As nossas armas aqui parece que tá tirando arroz. É? Não tem um, velho. Bora lá, bora lá, capturar, velho. Ah, vai lá. É, velho. Bora lá. Não, se encostar os dois juntos, acho que... Não tem nada, velho, de pertinho. Tá ligado? Ih, caralho, já era. Ah, gordinho. Caralho, gordinho. Tá, tem três caras lá em cima. Não tem três, tem cinquenta, mano. Que parece. Ok, vamos subir. Bora lá, bora lá. Vai lá, bora lá. Ah, vai lá. Tá travando, velho. Você encostar os dois juntos, acho que nada, velho. Vai lá. Cara ruim, velho. Cara ruim, velho. Ah, já era. Ah, gordinho. Mas não consegue matar um, velho. Tá foda. Ah, gordinho. Não, tem três caras lá em cima. Se você não tem, tem cinquenta. Parece. Cara, gordinho. Já era, gordinho. Perdeu, velho. GG. Gordinho, uma dica. Não atira de longe, velho. Mas não tá tirando nenhum dano dele. E tu aperta, eu acho que tira. Não, tu aperta, eu acho que vai tirar mais, velho. Aperta aqui, velho. Pra pular. Aperta F. É aqui, né? Eu aperta F. Não. Ah, é. Aham. Chega pulando, velho. Vamo lá, puta. Sobe, sobe, sobe. Subi. Fica aqui, fica aqui. Eu sei que é caro aí, velho. Um tiro. Ah, tá. Tá bom, tá bom. Os caras não morrem, velho. Eu sei. Tá, agora eu vi que os caras não morrem, velho. Ô, minha arma acaba. Nossa, não são os bostos. Maluco, velho, cara. Eu não vi. Tem um cara lá noobzinho, mano. Tem uma tão noob, velho. Boa. Já era. Tá bom, tá bom. Os caras não morrem, velho. Desgraçado, cara. Tem um noobzinho lá, mano. Qual que é o noobzinho? É um que tá com roupinha de... De... De noob mesmo. Os caras são bons, né, velho. São, mano. Ou a gente que é ruim. É, eu acho que... Acho que é o contrário. Já era, mano. Ele vai ter que trocar de arma, Gurji. Na real. Não, viado. Eu acho que minha arma é boa, velho. Eu acho que tem três spawns nela. Corri, gado. Os caras são de sniper, velho. Nossa, os armas são horríveis. Dá assiste lá, mano. Ah, mano. Já era um trocar de arma, Gurji. Vou ter que trocar de arma. Não tem como não. É. Já vou lá trocar de arma já. Pegar uma sniper, eu acho, mano. É, velho. Ah, mas eu não tenho mais dinheiro, velho. Gastei tudo nessa bosta, sabe? Pô, por favor, gente. AK. Tô cansado dessa AK aí, então. É, mano. Nem compro. Ou será que é nóis que é ruim, Beto? Eu acho que é nóis que é ruim. Também ajuda que a gente é ruim, mano. Mas também ajuda os caras. Eu tô tudo gemado lá, mano. Ah, mas eu não tenho mais dinheiro. É. Que é foda. Mas é uma boa... O que é essas armas laranjas, Beto? Você lembra? Eu acho que dá choque, né? É, arma não letal. Ó, Beto, tem uma M4 boladona aqui, Beto. Ah, mas ganha dinheiro aqui rapidinho. Facinho de ganhar dinheiro aqui. É bom. Ah, viado. Ali, viado. Dando o KK dá. Não dá quase nada. Não, mas mal, Beto. Tem uma M4 boladona aqui, Beto. O KK é insano, mano. Sniper? Aham. 8 mil ela. Ah, vai ganhar dinheiro aqui rapidinho. Posso ganhar dinheiro aqui. Acho que não posso nem comprar ela. Ah, posso. Não, tem... Tem uma Sniperzinha aqui, insano. Vou comprar ela, mano. Ih, tá do dano. KK dá quase nada. Eu consigo não dá, Beto. Dá muito dano. Dá full dano dela. É? Aham. Eu quero saber quando quiser eu te dano. Ah, dá pra comprar arma secundária, mano. É porque a gente não tem. Eu tenho arma secundária. Então não. Eu tenho. Vou comprar uma pistola aqui. Mas tem que treinar o nosso spray, Beto. Visão. Ah, dá pra comprar arma secundária. Não tem que ficar em mãos, hein? Gastei aqui a grana agora. Tô de Sniper e... É um besteirinho aqui. GG. Não sei nem onde é que cê tá. Dá pra montar aí, gordinho. Dá pra montar aí. Agora a gente vai... A gente tá do momento, gordinho. Onde é que cê tá, meu filho? A gente tá do momento agora, gordinho. Confia. Ah, Beto. Cê é mais longe. Dá pra montar aí, dá. Boa, boa. A gente tá do momento agora, gordinho. Visão, gordinho. Tá longe pra caraca. Tô ligado. Mas tá do momento agora. Ah, agora é? O que eu acho? Agora é GG, Beto. Eu acho que ninguém é polícia, Beto. Eu acho que polícia é o pior que tem. É, mano. A gente tá pela lei, Beto. É, nós tem que fazer o contrário. Pode ser igual. Deixa eu montar aí, Beto. Eu tô aqui. Deixa eu montar. Meu carro é meio cansado, mano. É o que tem. É o momento. Oh, não. Oh, não. Oh, não. O que é essa? Aquela musiquinha. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Hoje é doente. Já era, mano. Ah, miado. Vai logo essa porra, não vai. Eita, eita, eita. É que eu acho que é só a gente se contra rápido. Será que é? É só nós, Gordinho, aqui. Sim. Nós contra rápido. Vai, vai, Gordinho. Faz aí, faz aí. Eu terminei aqui. O cara é atrás de mim, Beto. Já? Já. Já era. Tá correndo aí, Beto. Tá saindo aí. Vai, vai, Gordinho. Tô sem carro. Tô chegando aí. Tô chegando aí. Tô chegando aí, Beto. Tô chegando aí, Beto. Tu não sabe nada, não, Gordinho? Não sei não. Vai, vai, já. Cacá na mão. O único que tu não pegou teu negocinho. Vai, Beto. Vai, Gordinho. Os caras aqui. Sou muito ruim. Caralho, viado. Tá de pistola não, viado. É de pistola horrível. Você tô de sniper, né? Era isso ou coisa, mano? Sabe, ó. Já cacá na mão. Nem sabia, mano. Eu achei que não tinha ninguém. E agora, viado? Vou ter que tentar pegar de longe, mano. Pega o outro bicho lá, Gordinho. Vai, pistola não. Confia, vai dar bom. Vou pegar a outra bicha lá, peraí. GG. Caralho, meu carro atolou, velho. Ah, viado. Eu sou muito bot, velho. O jogo é mó difícil, velho. E, ó, eu vi o Gordinho. Acho que é por isso que a gente parou de jogar esse jogo. Será? Será, mano. Vai, Gordinho. Vai, Gordinho. Go, go, go. Tô indo. Tô indo. Tô indo na missão ainda, velho. É que tu deixou o item aqui, né, viado? Tô vindo buscando pegar. Fui ou não? Foi, é que tu morreu aqui, eu acho. Não, você que tava com item, Antônio. Não, é porque tu não pegou o item que tu pegou agora, tá ligado? Vou pegar agora. Já peguei, já peguei. Agora vamos... Vou pegar o meu. Pegar o meu. Já peguei, já peguei. Agora bora tentar... Ih, boa. Pegou, pegou. Droga pegou, gente. Aqui, velho. Aqui, gay. Tô indo. GG, 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 cara aí. Vem aqui com o seu, vem aqui com o seu, velho. Tô indo, desgraça. Calma, tava muito longe. Fiz o meu, fiz o meu. Agora só faz o seu. Tô cuidando aqui. Cara vindo, cara vindo. Traz de você. Aí, matei. Matei. Matei, matei. Boa, boa. Vai, vai, faz aí, faz aí, velho. Já fiz, viado. Vou ter que ir pra outra parte já. GG, GG. Ó o outro cara aí, viado. O outro cara aí na sua direita. Olha o mapa, olha o mapa, olha o mapa. Tô vendo, tô vendo. Não vi ele, não. Esse aqui é o carro dele. Esse aqui é o carro dele. Dá o de vídeo. Vai, gente. Faz aí já, o bagulho. Tô falando aqui, já. Vai ser GG, velho. Faz aí enquanto eu vou matar mesmo. Boa. Chegou, chegou, chegou. Tá bem aí, gordinho. Vê se eu é. Tá aí? Tá, tá, aqui, bem atrás. Pega o bagulho, pega o bagulho. Eu peguei, eu peguei. Pegou não. Ah, tá, então vem, tá, vem. Caralho. Será que é a bradeira, gordinho? Matei ele aí, velho. Ah, matei ele. Um tiro, um tiro. Um tiro. Onde que ele tá? Tá vendo o mapa. Já vi, já vi. Só um tiro. Vou indo lá pro bagulho. Vai entregando lá, velho. Eu vou lá domando o bagulho. Ele tá, ele tá, ele tá, ele tá indo costa, tá indo costa ele, mano. Tá indo, tá indo. Atrás, atrás, atrás. Calma, tem que pegar o tanque, ele tá aí. E é burro. Vem, tô, não tem ninguém. Tem nada, bicho. Tem nada aqui, velho. Tá lá em cima. Já vi. Tá meia. Dropei, dropei. Boa. Conseguiu? Aham. Agora vamos lá defender. Tá meia. Não, já coisei agora. Tem que pegar outra coisa. Não, tem que defender mesmo. Lá na gala. É o que? Quero aqui. Ih, cara, não é muito longe o bagulho. Pegar o carro, pegar o carro aqui. Matei, porra, é isso. Boa. Pode falar o que quiser. Ah, agora ele vai nascer aí perto, velho. Vai. Vai lá, vai indo pra lá. Tô tentando. Vai lá e despega o bagulho. Quer ver? Aham. Tô atrás dele. Tá, tô vendo. Quer me dar carona, velho? Não, já era. Não, não, vem. Vai. Já tá aí, já? Já, cheguei. Fica defendendo aí. Não deixa, não deixa. Eita, porra. Cheguei, cheguei. Mata ele. Cadê ele? Desprezada nele. Aqui, tá aqui no bagulho de defender. Tá lá, tá. Tomou ult no sniper. Boa. GG. Poxa, um tapão, mano. Respeita a tropa. É a tropa do urso, caralho. Quero ver, mano. Vai falar o que quiser. Já vi ele, já vi ele, já vi ele, já vi ele. Tá, ele tá... Ele tá... Tá vendo onde eu tô mirando aqui, ó? Deu um tirão nele. Dá mais um. Tá atrás da coluna aqui, mano. Relaxa, deixa ele vir. Caraca. Deixa ele vir, deixa ele vir. Você tem outro tirão nele? Cadê ele? Caralho, tá muito miado, gordinho. Miado, miado, meu. Tá miado, sim. Sim, tá miado, gordinho. Tá miado, fio, gordinho. Mas vai perder, miado. Mano, vamos fazer o que? Cara, o capeta. Cara, de pistola, miado. Não, acho que a pistola é a melhor do jogo, viado. Não é possível. Caraca, muito miado, gordinho. Aí, ganhamos, gordinho. Não ganhamos nada, mano. Vai, gordinho, vai, gordinho. Ele pegou, ele pegou o bagulho. Eu sei que ele pegou. Tá miado, sim. Sim, tá miado, gordinho. Tá miado, fio, gordinho. Vou pegar a pistola pra tirar, miado. Pegou o carro. Pegou, pegou. Droga. E vai lá, viado. Vem, corde, vem, corde, vem, corde, aqui, ó. Ah, que lindo. Dá pra pegar o I.C. Tu matou ele? Aham. Ah, não, foi. Ele atropelou, viado. Relaxa, vou nascer lá. Relaxa. Mais dois. Caralho. Caralho, gorila. Não deixa. Ah, não deixa. Ele tá in spy, diado. Caraca. Eu tô na base dele. Tá vindo aqui atrás. Vai atropelar esse pai. Caralho. Ah, vai lá largar. Aham. O lugar errado. Oi, desvi. Olha, ele tá indo lá. Isso aí. Oh. Ele tá me atirando. Vai Gordinho, pega, pega, sai quebrando, sai quebrando, sai quebrando, sai quebrando por aí não Gordinho, vai por aí não, vem por aqui por onde eu tô. Caralho essa Spice é um capeta viado, sai quebrando, sai quebrando, sai quebrando, sai quebrando, vai por aí não Gordinho, vai por aí não, vem por aqui por onde eu tô. Caralho mas essa bicha é muito. Cara é bom. Olha os caras velho. Sai quebrando, sai quebrando, sai quebrando, sai quebrando, sai quebrando, sai quebrando. Sai quebrando, sai quebrando, sai quebrando, sai quebrando, sai quebrando. Porra! Eu já pego. Eu atrapalhei aqui, eu atrapalhei aqui, eu tô atrapando ele, vai vai Gordinho, vai Gordinho. Olha ele. Eu atrapalho, vai vai. Vai Gordinho, vai que ele já me matou aqui de novo, desgraçado. Tá brincando com a gente, mano, ele. Tá com a granada. Eu atrapalhei aqui, eu atrapalhei aqui, eu atrapalhei aqui. Caralho, não era pra ter trocado aqui não, viado, era pra ter deixar o negócio lá. Ele tá ali no carro, o bagulho. Caralho! Na granada, pegou o bagulho, vai pegar o bagulho. Ele já matou aqui de novo, desgraçado. Tá brincando com a gente, mano, ele. Tá mesmo, ele. Tá com a granada. Pega o bagulho, pega o bagulho. Pega o bagulho. É fácil. Ele tá dando um carro, desgraçado. Ele tá dando um carro, desgraçado. Granada? Tem granada, pegou o bagulho. Vai pegar o bagulho. Tá dando aí. Eu matei ele uma vez só, velho. Também. Pegou? Peguei, mano, tem que ter um carro aqui. Aquele aqui, viado. Vou atrapalhar ele. Vou atrapalhar ele, tô atrapalhando. Ele não tá indo aí. Tá indo aí. Atrapalhando ele. Não tô deixando ele. Ele é gemada. Ah, vá. Sai do sniper. Dk. Fica aí, viado. Tô aqui. E aí E aí E aí E aí Aqueles arcos O que é Forte mesmo Tá com pena da gente Acho que não Acho que ele é ruim Não acho que ele é ruim Acho que ele é bom Mas não igual nós Chegou Chegou ele, chegou por aí Chegou, já vi ele Tá indo por aí Só que ele tá com arma de rush Então eu vou dar dano nele Ah, dá dano que eu mando Eita gordinho, gordinho, gordinho Sim, sim, ele tá de bazuca Caralho, ele tá de bazuca mano Tá ligado Não, se ele chegar ele vai tomar só um rajadão Tá ligado Caralho, ele tá de bazuca Caralho, ele tá de bazuca Ah, o bicho tá de bazuca, viado O bicho é mato, caralho Tá gordinho, gordinho, gordinho Tá voltando, viado? Tô Eu acho que já vou lá Volta aí, volta aí Tô aqui já E se ele pegar o golo não Tô voltando 24 segundos Ele tá com pena da agenda em gordinho, certeza Certeza Oh, oh ele que Não viado, ele tá de bazuca, velho Como é que ele não... Tá aqui, ele tá aqui Tira a cara, tira a cara Achei Tá de bazuca, tá de bazuca Não é bazuca não É bazuca não É bazuca não Não, viado É só... Se você morrer Você volta as coisas Caralho Caralho Bota aí Vamos esperar, né, viado Aham Se for pra vir outro desse aí Pode vir, mano Não tem medo não Pode brotar, fi Olha lá Pra onde? Pra onde? Não, viado Tá lá longe Nossa, tá lá longe Aqui, aqui, já Eu já tenho um aqui, já Mete bala, fiado Oh, mete bala É o cara ali, fiado É no carro Apareceu Caralho, não, não, não Volta, 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 volta Não, cara Vai pegar um carro, velho Vai, vamo, 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 vamo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Oh, os caras são bons, velho No street Para a gente ver Tomara E a gente também. Mas fora isso. Porra que tu não pilota nada. Não, 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 não. Pelo amor deus. Destruiu meu carro. Mano, caralho. Tô torto. Vem, Goriz. Vem, Goriz. Aê, velho. Vai, viante. Lá, atrás. Atrás. Porra que tu não pilota nada. Porra isso. Porra que tu não pilota nada. Esassunida. Caralho, esse caro aqui é mó cansado, Goriz. Ele é foda. Destruiu meu carro, mano. Cara, aí tu, né? E desce. Aê, velho. Vai, gente. Ficou muito operação. Também, Goriz. Cara, gostar. É um carro que tá tão cansado. Tem que pular. Pera, acho que a pistola é a melhor arma aqui, os caras só nos matar de pistola. É porque a gente é ruim, na verdade. Será? Acho que sim, mano. Só que joga. Também já tô aqui. E passar da principal, é tomar só a Rajação. Vai mesmo, Golgi? Vai mesmo. Se passar da porta, vai tomar só a Rajação. Aqui, já tem um aqui. Aonde? Aonde? Tá metendo bala já. Ah, tem um aqui embaixo. Não. Mete bala. Caralho, moleque! Ah, não, aquele cara lá aqui, não. É o mesmo cara, é o mesmo cara. Bazuca do Lucifer, velho. Essa bicha tá neguada, essa? É. Tá acabando, velho. Lazareto, mano. Como é que a gente troca segura, gente? Ah, viado. Esse cara aí... Pai, só apagando, velho. Caralho, moleque! É o mesmo cara, é o mesmo cara. Malouco. Bazuca do Lucifer, viu? Parece que a gente tá neguada aqui. É. Caralho. Caralho. Costa, costa. Paralho. Caralho. Costa também. A costa da costa, velho. Caralho. Caralho, bazucaão. Caralho, tem quantas bazuca. Bazuca não, metrador de bazuca o cara aqui, mano. Double bazuca isso aqui. Ah, meu deus velho, cara. Double bazuca, 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 bazuca. O cara tá de grossa ali também, ó. É, viado. É foda, mano. A gente cansado aqui, o cara apelando com essas armas, mano. Amor de deus. Eles vão perder ainda, viado. Eles não. Caralho. Deba um bazuca, bazuca. O cara tá de grossa ali também, ó. É, viado. É, viado. O cara já me meteu no bazuca aqui. É cansado aqui, o cara apelando. Não, vai morrer pro cara, velho. Tomou... Tomou só que dói agora. Ai, toma, arrombado. Pegue os tom bazuca aí. Ah, grossa é boa, viado. Visão. Caralho, moleque. Caralho, moleque. Nossa, viado. Dei um rajadão muito bom no cara. Caralho, moleque. Tá começando a... A pegar as mães, gurujinho. Também tu, velho. Tô com essas armas que é cansado. É, viado. Nossas armas é as piores que tem. Esse cara é tudo playboy e a gente usa merda, né? Peça merda aqui. Olha lá, olha lá, olha lá, o cara lá, ó. Olha lá, viado. Morrível. Mas já... Tomou só que dói e tu... Ah, o cara costa, o cara de bazuca. Tomou muito, tomou trilhões, tomou trilhões lá. Tomou mesmo? Aham. Cada um tomou... Eita, tem costa. Cordinho, cordinho, costa, costa pra mim, costa pra mim. Muito costa. Tem. Olha lá, viado. Olha lá, mina Yuri, ó. Tá ligado? Não pode dar spray, velho. Não dá, velho. É horrível. Ela vai ter que sair quebrando, gordinho. Cordinho, 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 cordinho. Cordinho, cordinho, cordinho. Cordinho, cordinho. Sai, seu Zezinho. Sai, seu Zezinho. Sai, seu Zezinho. Sai, seu Zezinho. Já era. Já era, mano. Nossa, já era. Cara, devagarça o meu carro. GG. Roubei agora o carro, cara. Devagarça o meu carro. Fizeram o que? Fizeram o Kappa também. Fizeram o Kappa também. Vem buscar. Vem buscar. Fiz buscar. Já era, mano. Foglui, vem aqui, ó. Já era. Vem aguarda o Kappa. GG. Vem aguarda o Kappa, sem aguarda o Kappa. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Atira, atira. Tô ruim, tô ruim, vai agora e vem e entra no santo. Deixa eu voltar de volta. Vem! 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 Ei! Vem! Vem! Antir, antir! Antir, antir! Boa, boa! Matei, matei, matei! Antir, antir! Ah, socorro! Caralho, gordinho! Esse cara tem muito recurso. tem como não isso aqui é verdade os caras de bazooks nós temos uns merda aqui mano e os caras fazendo a boa mano como assim da força em dispaão e é só deu os bazooks e ver o cara está quebrado está quebrado está quebrado está quebrado o o tec pareu mesmo o tec pareu mesmo o tec mas vai perder todas tem cara de fama tem cara de AK não, a outra AK que é melhor eu acho que comprei uma bosta não vai ter que comprar outra arma qual arma que cê tá? cê tá de sniper né? tô de sniper cansado ainda papo reto sadinho tô defendendo chefe tô tentando chegar ai mano é porque os caras não chegam de ruchadão não mano eles tem caos acho que a melhor arma é a estola AK é só boa de perto eu acho só que o que nos fode é essa bazuca dele aham tem maior karma essa bazuca o cara off tentando ai muito dinheiro mano o cara tem que é foda é pagar deve pagar algum vip ai do jogo é mano chegou chegou só a galera ai tinha uma galera caralho aqui mesmo caraca mas bazuca de novo desgraçado pode usar essa bazuca seu lixo caralho meu deus o cara invadiu o cara invadiu certo caralho acho que vai ser gg só eu tava cuidando do bagulho caraca mas bazuca aqui em torno escraço da apaginação bazuca ah gg bom o sac cheio caralho mataram deixei umaadas mal a Ele tá furo Ah, já foi Ah, já foi Tem que pegar o negócio rápido Pega o negócio rápido Pega o carro e sai quebrando Pega o carro e sai quebrando pra gente pegar lá rápido Caralho, mano Caralho, cara doente Meu Deus, meu time me atropelando Que doente Ungoloide Lá no Matei um aqui Ah, eles pegaram um Velho A pistola é melhor, velho, eu acho Papo reto A cara não presta Caralho 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 Vai com o de vai com o de vai com o de Eu acho que a gente tá ganhando a vida. Eu sei. Ele vai vim de bazooka, vai ser doente. GG, GG. Tem aqui, tem aqui. Fazer o cabelo. Caraca. É foda. É foda, boy. É só que eles não estão com nada, mano. Então tá meca. É só a gente ficar perturbando eles, mano. Ficar perturbando eles, gordinho. Falou, hein. Nosso time é bom, mano. Só que eles não estão com nada. Dizem que é bom. Eles estão preocupados com eles. Eles estão com nada, eles estão com nada. Eles estão com nada, eles estão com nada. Tô conseguindo matar ninguém, hein. É, eles estão. Eles pegaram de volta lá, mano. Pegaram? Pegaram não. Eu que vou pegar. Relaxa, quero fazer alguma coisa. Eu vou pegar. Cara, meu buzeco agora tá tortão, viado. Tá mesmo? Aham, sem porquê. Tá... Tá tudo pra direita. Aperta aí. Aperta aqui e... Não, aperta aqui. Tô domando aqui, velho. Tô tomando aqui. Tomei, biscrito. Esse jogo começa travar, velho. Aperta aí, esse aqui e... Tô aberta aqui esse. Tomei, tomi. Tô tomando aqui. Tomei, biscrito. Tomei, biscrito. O jogo começa travar. Tomei, biscrito. Tomei, biscrito. Pra fechar, mano. Os caras tão tomando L, velho. Tá em cima. Tem em cima, tem. Tá em cima. Caralho, mano. Tá de P40, mano. Caralho, nem sabia que existia essa arma aqui. Tem P40 é foda. É sério. Eu vi. O cara não assistiu, pelo amor de Deus. Eu não consegui fazer nada, velho. Consegui nem pular, velho. Caralho, tá de P40, mano. Caralho. Ganhamos? Acho que a gente ganhou, velho. Doou nada. Ah, não. Fui morto. Fui morto. Três minutos, moleque. Vai ter que recuperar, amarrar um besterinha, mano. Sim, senão já vamos fazer nada. Não pode deixar, velho. Tem que tomar tudo. Vai ser doente, cara. Fica com a misé dessa arma. Tô largado, velho. A internet tá... Não pode deixar, velho. Não pode deixar, velho. Podia me ter 40, velho. Aperta V, gordinho. Relax. Obrigado. Puxa! 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 Puxa aí! Puxa aí! Puxa aí! Foda! Morre, cara. Matei um e morri. Ô, louco. Eu não matei ninguém, viado. Tá foda, viado. A minha arma não tira dano, viado. Você vai tomar mais um, já era, mano. Você vai tomar mais... não. Ah, viado, o Elit. Sempre o Elit. Foca no Elit. Foca no Elit, Tim. Foca no Elit. É foda, velho. Cara, dá duas bazucadas, pronto. Morri. Fácil. Dei um danão nele lá, mano. Dei mais um arranjado, ele morre. Tô maluco, viado. Muito fácil essa bazooka, viado. Aham. Ih, viado. Como é que nós vamos ganhar, viado? Sem o bagulho? Tomaram tudo. Caralho, já era. Não, não. Já era o caralho. Nós temos que pegar um que não tem gente. Seja nem... Ó, estão tomando lá. Vai ter que tomar esse aqui, ó. Toma um M. M, 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 M. Ih, viado. Como é que nós vamos ganhar, né? Sem o bagulho? Tomaram tudo. Tô dando bala aqui na mina. Caralho. 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 Vai, roxo. Boa. Toma, 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 toma. Toma, guri. Toma, toma, guri. Em cima. Cuidado de cima, guri. Cuidado de cima. Meu Deus doido. Para em cima. Não vai ganhar ainda, viado. 40 segundos. Não vai ganhar. Ah, viado. Os caras vão ganhar. Olha lá. Aham. Tem que pegar um desses dois, mano. Toma um N, viado. Pega um N. Isso, porra. Estão tomando o M. O M e o outro lá. Agora tomaram o outro. Para o outro, peraí, que eu vou tomar um. Tô tentando tomar o Eligold. Vem rápido. 16 segundos, já era. Cada um da bazooka. Cada um, porra. Ganhamos, ganhamos. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. 3, 2, 1. Ah, empatou, viado. Empatou. Caralho, estou tomando o negócio. Estou tomando o negócio lá. Já era. Perdeu. Ah, a bazooka do Lúcifer, mano. Nossa, viado. Não, vamos trocar de arma, viado. Papo reto. Aham. Essas armas aqui não dá, viado. Ah, empatou, viado. Empatou. Sim, eu provavelmente confio em você. Com essa arma aqui não dá. Nossa, não tem como comprar outra arma, mano. Tem sim, gente. Eu tenho 4k de grana. Mas não é isso. Essa aí em Tech 5 é a... É a AK, é? Não. Ah, não sei. É, eu acho que é a AK melhorada. É, eu acho que é a AK melhorada. O que é esse cara do grupo, viado? Não tem viado mais, mas não é isso. Pode comprar. Olha uma carabina, viado. Tem P5, tem Shot, tem Sniper. Vou comprar só o Tiff. Essa Tech 5 aí é que eu tenho, viado. Essa merda. É, tá. Essa merda mesmo. Vou comprar uma carbine, viado. Sei lá que merda. Se não é, não compro. Realmente é bom. Vai dar um pouquinho mais de vida. Esse é o Tech 5 aí é que eu tenho. Não, não. Estou tirando. Só um pouco. Esse cara é muito, né? Acho que eu vou comprar uma MP5, viado. Essa merda aqui, viado. Nós vamos fazer isso? Com essas armas aqui, mano. Estou removendo a porra da cara aqui. Comprei uma carabina. Agora eu não sei como é que troca, viado. Vamos, essa merda. Está dando para trocar. O que é que você usa a arma aqui? Estou removendo a porra da cara aqui. Essa merda. Eu comprei a arma lá e nem coisou. Caralho, eu pensei desgraçado, bateu em mim. Nem foi quando eu comprei a arma. Já era. Já era o caralho. era o caralho. Põe um, gordinho. Desculpa. Quer o caralho. Fui dois, Borginho. Busca aqui, velho. Tô aqui, tô aqui, ó. Acho que daqui não tem ninguém que está trabalhando. Pior que tem, Borginho. Será? Tem, tem. Vamos ver, né? Galera, não respeita uma viatura com a sangue ligada mais, não, Borginho. Fala, Borginho. Fala, Borginho. Fala, Borginho. Fala, Borginho. Me bugou todo aí. Tá ruim aí. Fala você. Em cima, em cima, Borginho. Já? Aham. Tá de grosa. Tá de grosa, velho. Desgraçado. Quase é foda. Tô de alpe, mano. Não dá pra matar ele. Tá. Bem vendo. Fala, Borginho. Ele deve pensar que nós é dois bot. Aham. Que a gente é, né? Mas não precisei dizer. É, mas... Já vi lá. Ele deve achar mais ainda aqui. Tomou, trilhões. Não conseguiu subir, velho. Tomou de sniper, tomou de sniper, mano. Não conseguiu subir. Vamos fazer. O brasa é horrível. 100, 100, 100, 100. Isso tá muito alto. Tomou, pirões. Dá um tiro, viado. Um tiro, sabe merda? Dá um tiro, sabe merda? Vai lá, vai lá, vai lá, viado. Vamos tentar chegar um do lado do outro, viado. Vamos tentar chegar um do lado do outro, viado. Tá tomando o bala dele. Quase ganhando ele pra caralho, velho. Caraca, mano. Essa grossa é um cão. Ela é só boa de perto, velho. Só é boa de perto. Tem dois lá com ele, eu acho. Não, não. Ele não. Vai ter que jogar junto, mano. Viado, se não é matar ele, nós conseguimos, velho. Só isso. Ela é só boa de perto. Essa grossa, viado. Não tem recoil, essa merda? Arma de VIP, mano. Porra! Que tamanho. Se não é matar ele, nós conseguimos. Vai. É grossa, viado. Não tem recoil, não merda. Negórdica, tá do meu lado aqui. Pronto. Acho que esse cara é amigo dela, mano. Acho que é amigo dela. Esse cara, acho que é amigo dela. Esse é outro cara ali. Será? Acho que sim, mano. Ele tá passando carro pra ela. Não sei lá, acertar um barretão dela, mano. Tem que dar som, mano. Tá em cima, tá em cima. Vou pegar a boca. Segura, segura. Não atira, não. Não atira, não. Não atira, não. Desceu. Desceu, não. Filha da puta, viado. Um minuto, viado. Tomou uma. É, Gordi. Mas vai na mão. Tomou de snap, mano. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. vamos embora a gente vai ter que ir junto isso vai para aí que eu vou por aqui ela pulou aqui ela pulou aqui ela pulou ela pulou vai 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 que ela pulou vai que ela pulou tá subindo de novo o caraca mano já era para melhor pulei tô arrumando gorjinho um tiro velho tá arrumando quase quase arrumado quase arrumado eu comprei a arma não consigo usar já era mesmo dá tá pronto aí o homem velho tipo um pouco a perna Que arma você está vendo? Estou de alpe e pistola. É uma pistola do doideiro. Vou trocar aqui as armas. Eu não estou precisando trocar, velho. Que estranho. Preciso ficar de AK. Bora. Ó, velho, tenho várias armas. Ó, velho, tem muita arma. Ah, velho. Foda que nós é muito lixo. Não consegue matar uma vez. Eita, eita. Bora, bora. Ah, chegou a gente. Tá. Ficou só um, eu acho. Cheguei. Boa. Vamos lá defo zero. Foi boa. Vai no outro já. Tô aqui já. Vai você, vai você. Tô aqui, tô aqui. Vai no outro, vai no outro. Relaxa. Cheguei aqui. Se garante? Aham. Vai no outro. 50%. 50%. 50%, 50%, 50%. De boa. Nossa. 50%. GG. Vai no outro. Ele defendeu os veículos lá. Fá, tá pegando fogo. Vem buscar aqui, velho. Ah, e você? Vai aqui, velho. Play. Só vai, só vai, só vai. Caralho, já era um, já era um. Relaxa. Só nós ficar nesse ou no outro. Aqui tá aquele. Que isso? Não, gordinho. Mata ele. Toma não. Deixa ele vir. Delationar. Cadê? Que é isso? Meu pens獣istas. É uma porra. Vai不多. Vem e aí eu estou um deus. Doutor com o palco. Amada 217. Não tem você. Aí vai esquecer aqui. Parabéns. Que isso? G? Parece, gente. ele ta lá defusando não ta bem aqui fica atrapalhando ele não morre não morre ele não vai vir não mas quem sabe que eu to aqui parei fugando vinho 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 Caralho, tomou! Sou um porradão, viado Nossa, viado, nós não conseguimos encontrar um Mas é horrível, viado Ah, viado, mas também, né? Olha as nossas armas, viado Os caras do... As armas do VIP, mano Para, para, para Mota, monta Vai, 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 corrigi, vai, corrigi Vou lá, pera Partiu, partiu, partiu O cara já está lá, o cara já está lá Olha lá no mapa Olha lá no mapa, Gui. Ah não, no mapa. Captura aí. Sobe, 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 sobe. Aqui, já tá aqui já. Sobe, sobe, sobe. É pra aí onde? Não sei. Ah, só pra ficar segurando, só pra ficar segurando, só pra ficar segurando. É só deixar que já tá segurando, tá rolando, relaxa. Já tá? Aham. Tá aqui ele, tá aqui ele, Gorgi. Corre não. Deixa ele vir, deixa ele vir. Boa, você tem granada. Aham. Taca o granado ali também. Vou segurar que eu acho que vai mais rápido. É mais rápido segurar. Tá aqui, tá aqui ele, Gorgi. Minha adão, minha adão ele. Tá vendo? Aham. Deixa ele vir, não. Deixa ele vir, não. Minha, minha, minha. Tá onde? Tá na circo. Morre não, velho. Tira a cara, tira a cara. O bagulho é nosso. Bagulho é nosso, tira a cara. O cara não morre, velho, desgraçado. Tira a cara o bagulho é nosso. Ah, não morre, não morre. Pera aí. Tá muito minhado ele. Deixa ele vir, tá lá ainda. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo ele. Cuidado, Gorgi, tá aí. Não tiro, não tiro. Tá muito minhado ele. Desgraçado, agora vai ruxar. Tá mesmo, Gorgi. Cuidado, Gorgi, cuidado. Cuidado. Porra, mano. Cuidado. Cuidado, desgraçado, agora vai ruxar. Confira em ti, Gorgi. Segura, 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 segura. Ah, foi lá, foi lá, foi lá. Filha da puta. Tá. Agora vai ser difícil, Gorgi. Vai. Vai lá, velho, vai lá. Tô indo também, tô indo também. Quer ir junto, velho? Quer ir junto? Aham, vou te esperar. Tá bom. Caralho, ainda veio aqui, desgraçado. Tá, relaxa. Ele vai ter que ir junto. Vamos, mano. Vai no mesmo lugar lá. Segura, segura, segura aí, segura aí. Tô esperando. Ó, ele tá saindo, tá saindo, tá saindo quebrando, tá, vai sair quebrando eu acho, vai. Vem, 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 monta, monta, monta. Vai, 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 vai que eu vou lá na bota, vai, vai. Nós já tomamos 50% já. Aham, 64 na real. Não, 50, 60, 120. Ó, já tá aqui já. Tá aqui ele. Tá, ah, não. Ah, mano. Desgraçado, velho. Muito bom. Essa arma dele é a melhor ainda. Ah, um tiro, velho. Mano, não sei como é que mata, velho. Olha a arma dele. Vou dar um... Pior que o cara tá com colete, sei lá, mano. Eu vou dar um... Mano, vou acertar um tiro de sniper e a gente rusha, velho. É o jeito. Ah, não, não. Não, não, não. Ah, um tiro, velho. Mano, não sei como é que mata, velho. Olha a arma. Vem, gordinho, vem, gordinho. Não, não, não. Não, eu vou acertar um tiro de sniper e a gente rusha, velho. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Caramba, eu nasci por todas. Tá aqui a granada. Morre, filho de rapariga Caraca, não morre, velho Até com a pistola Mas esses caras são muito gemados, velho Olha a pistola dele Como é que a gente joga, mano? Contra os caras desses Gordinho? Gordinho, tá aí? Gordinho? Fala, tá me ouvindo? Agora sou Não, velho, não dá, velho Eu vou por um lado, você vai pelo outro Ó, velho, daí ele trouxe lá pro todo mundo, velho Caralho, já era Não tira Não tira nada, gordinho Caralho, velho Olha essas armas desse cara, mano Tá, não Nasce lá embaixo Ah, velho, ele vai ganhar Ganhou Nem dá mais Só se nós capturar rapidinho Aquele aqui, velho Detinão nele Ah A gente mata É, velho, nós perde Tu viu, mano, que eu fui acertar um barretão de AWP nele Eu fui Peraí, vamos trocar de arma, velho, pelo amor de Deus De novo? Eu não sei como é que troca Tem que ir lá naquele negócio lá, tu aperta inventário, aí troca lá Que negócio? Peraí, bora lá naquele negocinho aqui Caralho, mano Caralho, é bom, velho Caralho, não é bom, não é bom, mas as armas dele é boa É, velho, isso aqui é foda Eu acho que ele vai ter mais colete, mano, esse cara É, velho, eu vou baixar em si Aqui é só apertar aí? É, só apertar a coisa aqui É, velho, é bom Aí, eu tô pegando o balo Pra cima arma que eu vou comprar, deixa eu ver qual é isso Aqui é só o que tá aí? O gajo pistola tá nem mesmo Aperta cá, velho Calma aí Acho que essa aqui é boa, velho Tem que botar os caras pra liberar, mano Ó, tem um cara que tá level 2 Aqui Aperta cá, velho Calma Como assim os caras pra liberar, velho Ó, tem, se tu botar ali, ó Lá em... Caractere... Não, peraí Em clã, money É, não, não, peraí Deixa eu ver aqui Ó, botar na perta Calma aí Deixa eu ver aqui, peraí Ô, peraí Calma aí Ah, tá ali, ó Ah, tá ali, ó Eu boto lá em caractere Aí eu coloco E progresso Progressiona Tá ali, ó, tá ali, ó Aonde caractere Caractere ali, viado Tu bota, tu bota e... e caractere e info Vai com o botão a perto, carai? Jota 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 Ahn... Characters Ou progression Aham É progression Tá, eu completei isso aqui Falta completar isso que se quiser dar putinha Eu sei todas as pessoas, você me impressa Vamo, 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 gordinho, vai Bora, bora, bora Jotei minha senha Morte, morte, morte Caralho, ele tá muito ruim dirigindo Tá porreta Progresso 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 Para nesse aqui Eu vou no outro Para, 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 para Vamo, vamo, gordinho, vai Não para não, desce, gordinho Vou no outro lado, vou no outro lado Vê nesse aí Vem aqui Eita, uma piranha aqui já Comprei a mesma pistola que a sua Porra Para, 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 para Faz investigação aí, essa piranha não tá fazendo porra nenhuma Tá, porra Ela me matou, velho Oxi Ela é doente, mano Doente Doente Eu tenho, velho, que ninguém é na puxa. Fez um. é louco hoje em vai viado vai ela deve quebrou nossa caça burro e trocar o delta e olha isso velho menino doente mental e eu tô te matando tentou mas o pai é meio piloto não é louco eu tô doente se ela é boa assim com a galera ô vagabunda para de me atirar o tua filha da puta porque a gente tá em live viado verdade não é verdade aham mas tem ninguém tem lá não tem quantos ai? tem uns 7 e 11 ô vagabunda para de me atirar o tua filha da puta a gente tá em live viado ô vieta mola onde? tropei aqui ó pronto vai acabar logo hoje para ela pertubar a gente é foi correto já aperta a caixa já de novo deixa eu quicar ela pro bagulho ok acho que ela saiu saiu aperta a caixa já deixa eu quicar ela pro bagulho esse ai foi fácil né vieta é que não tinha ninguém eu acho também 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 ai não só não por aqui salve salve soares salve salve esse ai foi fácil né vieta é que não tinha ninguém eu acho cadê vieta cadê vieta? o que? o que que eu vi? é você ah tá ah é tá não não ah não ah não fã não foi 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 ai tem um carrinho aqui já do meu lado ó ó já 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 tem cara já faz a boa faz a boa faz a boa eita não bro Fazer isso aqui, deixa que eu faça a beza. Tem um caminhão que está quebrando um hard lá, mano. Tô fazendo a beza. Tô fazendo a beza. Ajuda aqui. Matei. Ah, meu parça. Aqui não brinca não que eu sou insano. Deixa que eu faça a beza. O que que é Recover? É tipo cooldown, eu acho. Ah, Recover é pra coisar. Coisar o que? Pra dropar. Fazer delivery? Eu acho que é isso. É o carro que tem que entregar. Tá, tá, tá. Matei. Quase de mim. O cara é ruim. O cara é bem ruim. Sim, sim. Eita, eita, eita. O cara é ruim, o cara é bem ruim. Tá de M4 ela, mano. O cara é bom. cara tá bom cara o carro tá longe um tá não eu eu foda os caras são bons são nada é verdade esses caras são ruins você que ta de AWP ai minha ai eita manda as costas para a costa já era atira agachado atira agachado para você ver bem melhor porque tem um capitão nela eu não morro de capa vamos pegar o bagulho é isso não sabia vou pegar deixa eu pegar as carras monta monta vai eu pego outra 35 é é eu pego outra O cara é gay, velho. Caramba, né, com rosa. Caralho! Bora, bora, bora lá pros outros. Vai, 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 que eu saio quebrando já. Vai, 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 vai. Vai, cara! Tô aqui já. Tá bem comigo agora. Nada. Vou ter. Boa, boa. Buena, gordinho. F, F, F. Como é que eu vou fazer ali agora? Faz oi, faz oi. Ah, eu fiz merda. Caralho, mano. Olha o que eu fiz aqui, gordinho. Consegui parar. Consegui dar um cavalo de pau. Passar numa brecha gigante ali. Insana, gordinho. Nice. Nice, brother. Pega o carro, gordinho. Peguei já um. Pega a bunda, gordinho. Pega a bunda. Pega a bunda, gordinho. Pega a bunda. Pega a bunda, gordinho. Pega a bunda. Pega a bunda. Pega a bunda, gordinho. Pega a bunda, gordinho. Pega a bunda. Pega a bunda. Pega. Desculpa. Aliás. O desculpa, coi. Se eu roubo o carro sai quebrando Boa, pega, pega, pega Já peguei, já peguei Vai lá, vai lá, vai lá Oi Vai, 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 bora, bora Como é que falta mais um? Falta mais um Tá, cara, e aí? Tem que ir lá, tem que ir lá Tu vai retão, mano, aí tu pega à esquerda O gordinho Vai, 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 vai Só falta mais um cargo hoje Vai estar com uma granada É IG, mano, para jogar a granada Eu não tenho nem granada, nem granada Ajuda aqui, Vedr Ah, eu achei que era você, Vedr Chegou um cara de AUG, Vedr Ah, tá quase, tá quase, aquele carro lá tá quase Último Sai, cara, do carro, mano O cara não quer sair do carro, não, gordinho Não tá quase Vou lá pro F Tem dois ali no F Caraca Tem um cara lá em cima, tem um cara lá em cima, meu Eu sei, eu sei Tem um em cima, tem um embaixo, tem... Eu não sei, mas tem bala As balas tem que sair, vou Vai, 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 vai Quase, quase Um tiro, viado Um bagulhinho Um bagulhinho, então pega o carro Chega ali do lado, aperta F e já pega, tá? Tem um cara lá em cima, mano Tem um cara lá em cima, mano Tem um bagulhinho E aí, mano, quem tá na live aí, mano Deixa o likezão, mano Se quer ouvir o canal, que dá aquela foto ali Se tamo junto, é nóis Quase, quase Tiro, viado Um bagulhinho Um bagulhinho, um bagulhinho Chega ali do lado, aperta F e já pega Deu um tirão nele, mano Tá muito miado Eu vou chegar ali dentro do lado do carro Cuidado, só roda aquele carro, velho Dois minutinhos, vai, vai O cara tá muito miado, mano Esse cara aqui Caralho, o cara tava de... De algo, velho Eu vi Chega aqui do lado, velho Esses caras vão meter bala no meu carro, vão? Caralho Meu Deus, errado O cara lá em cima do bagulho O cara não ajuda a gente, mano Esse doente aqui É, cara Tirado, tu chega ali Mano Pega o carro Chega ali do ladinho Vem cá, vim cá, vim cá, vim cá, eu tenho uma ideia que eu tenho um carro forte, mano Aí chega lá, bota do teu lado, tu pega e já era Bem, vem rápido, gordinho Vem cá, vim cá, vim cá, vim cá, vim cá Vem, 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 gordinho Vou te botar do lado, do lado, tu pega e sai quebrando Beleza Aí eu fico te protegendo Não, na real Não, relax, tem Vamos ter um Uma ideia do teu carro forte, mas chega lá, bota do teu lado, tu pega e já era Vai, vai, pega, pega, pega Vai, vai, pega, pega, pega Calma aí, velho, calma aí Tem um cara do lado Eu vi, eu vi Não deu Porra, não vai Acho que ele quebrou o carro Pega, pega, pega Pega, pega, pega Bora lá, velho 30 segundos, mano, não dá mais não Não dá, viado Não dá, não dá Esse cara é muito ruim Esse cara é muito bom, velho Esse é um rato, mano Tinha pegado dois, velho É que minha arma não mata Minha arma é satária por um infeito 3 segundos, sabe, bosta Acho que vai dar gol Acho que vai dar gol Não, acho que vai dar gol Não, acho que vai dar gol Ah, velho É que é um rato Tá, velho Moçada Essa arma é uma merda É, mano, acho que é uma merda na real Papo reto, velho Não vai ter desanimo Acho que foi por isso que a gente parou de jogar esse jogo na última vez Acho que foi, meu Ai, cara, vou lá comprar um carro Caralho É mais rápido Ó, tá aqui, tá aqui, gorginho Aham Ah, quatro oponentes já eram, gorginho É mesmo Aham Ih, mas não consegue nem com um, viado Eu, você, contrai um Chegou aqui, chegou aqui, chegou aqui Caralho Uma bala, viado Fada de DM4, viado Não, rusha, viado Só guarda É mesmo Ih, mas não consegue nem com um, viado Chegou aqui, chegou aqui, chegou Bicho Caralho Matei, gorginho Caralho Fada de DM4, viado Caralho Caralho Boa 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 Esse moleque aí é do nosso time é bom Caralho Maravilha Caralho Maqui Caralho Caralho Maravilha Ó, cc Caralho performers E aí Cadê esse cara? Protege lá, Veno Vai lá Eita Caralho, mano, tem muito cara aqui Cuidado, cuidado, que tem uma galera aí Morre, morre Acho que eles vão pegar Nossa amiga é bom Aí Tá, tá, tá coisando lá já Pegou, pegou o cara lá Obrigado Se até se a Hs matasse, fiado Não deu nada A meta é matar um, viado Que isso? Ah, viado, vou parar depois Ah, meio ruim Vai jogar o que, depois dessa? Tchau Olha só a porra, velho, que é a zona de papel Fica com tempo, pode não é bem Umas, três horas? De nada, comecei lá? Deixa eu ver Bora, bora, meu Vou lá na Silvia É, os caras vão domar o Silvia Caralho Caralho, esse cara matou geral, mano De carro O cara é bom O cara é bom, viado É, só a gente quer ruim mesmo É, velho Ou se... não, viado, é azar, mano No caso Também O cara é bom O cara dá dois tirinhos de M4, três, quatro Eu já mato Que foda Caralho Caralho, gordinho Boa Boa Cara, tem cara aqui Tem cara aqui? Foi mal, gordinho E agora? Relaxa Boa, gordinho Boa, gordinho Boa 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 Caralho, mano Que mina chata, velho Batamớ sem o carro Batam Batam Ländern Ninguém não serve o cara Chegou, chegou Chegou o cara não serve Mano, mentira Ah não, cara, tá muito minhada Meu Deus, cara Tá mesmo, Guilherme? Tava Tem que matar mais dois Beleza O cara não morre, cara O cara é metralhador Desgraçado, cara Tem cara que não sei Boa O cara não morre O cara não morre, cara O cara não morre, cara O que eu tava fazendo aqui, Zé? O cara não morre O cara não morre O cara não morre Achei que aqui era algum carro Que eu podia pegar O cara tá vindo ódio aqui, Guilherme O cara tá vindo ódio aqui, Guilherme O cara tá vindo ódio aqui, Guilherme Ae, matei na granada, foda-se Desce, tem Defende, defende Defende, defende O carro já tá tudo Traz o carro pra lá e pro todo mundo, velho Como é que o carro tá? O carro tá todo lenhado Vai explodir Vai explodir, velho Será que esse carro podia explodir Ou não, mano? Já era Tá aqui, ele tá bem aqui, ó Caralho Tomou três balanças Tomou três balanças Tomou três balanças V Station Eu mesmo V Daí Matei Tá arrustando aqui Tá arrustando, que tá arrustando outra aqui Vem Um minuto só, Viado Caralho, segura-segura que ela tá muito insano aí, Viado Segura que tá insano Ela tá muito minhada essa mina aí 5 segundinhos, 10 segundinhos Tá podendo dar um tiro Segura o Biazer, segura o Biazer Beleza Tá tranquilo Tá que pariu Pegar tudo com as tuas GG Ae, miséria, ganhamos uma GG é boa Valeu, valeu Valeu, gordinho Ah